Campeonato Paulista, Santos goleia a ponte preta e se classifica para as semifinais. Veja os gols. Escanteio da direita, no bate e rebate, a bola sobra para Cícero, que chuta esquisito. A bola ainda toca no chão e entra no alto do gol de Roberto. Logo no início do segundo tempo, Leandro Damião, de bicicleta, manda para Geovânio, que quase sem ângulo, chuta cruzado. O Santos arma o ataque e Gabriel, o Gabigol, recebe fora da área. Finge que vai passar para Cicinho e o chute sai seco, no canto de Roberto. Fechando a goleada, Cícero vai até a linha de fundo e cruza. Diego Cardoso só escora. Santos 4, ponte preta 0.